Estão fazendo essas quatro salas que já estão terminando, né? Para que a gente coloque mais crianças aqui. Nós temos uma fila de espera muito grande. Inicialmente foi feita essas salas para pegar as crianças que estão lá na extensão para passá-las para aqui. Mas, pelo que eu vejo, a fila de espera está grande. Então, eu acredito que essas salas vão ter que ser usadas para estar colocando essas crianças ao invés de trazer a da extensão. Diante da realidade, eu estou falando aqui devido à realidade que eu estou vendo, né? Da fila de espera. Então, assim, como já conversamos com o prefeito, aqui carece de uma outra creche, né? Porque se a gente for pensar bem, são duas escolas dentro de uma, né? Não está sendo fácil para nós, né? Que gerenciamos isso aqui, porque só o número de funcionários. Nós temos 97, né? 300 crianças aqui e mais 60 lá na extensão. E a fila de espera. Mas, se sair, vão aguardar o prefeito e a secretária de educação. A gente vai sentar para conversar, para ver o que a gente pode fazer. Mais um sonho sendo realizado, né? Nosso, inclusive a diretora Cida aí falou, representando todos os professores, funcionários. Quero aqui, na oportunidade, também agradecer a secretária Vânia e toda a equipe. E toda a equipe de secretariados, funcionários, porque esse aqui é um trabalho de todos. E me lembro bem, em 2017, quando eu assumi pela primeira gestão, o sonho nosso era ter pelo menos mais uma ou duas salas. Como aqui é grande o espaço, fizemos duas. Devido que a cidade crescendo, a demanda sendo grande, precisamos até, e conseguimos fazer uma extensão da creche. Só que isso não é o suficiente. Como temos muita demanda, estamos aqui construindo mais quatro. Quatro salas, tudo de qualidade. Vocês vão ver, eu vim aqui hoje até averiguar como está o andamento dessa obra, que eu acredito que o compromisso até o final do mês é estar entregando isso para a sociedade. Principalmente aqui para a nossa educação, nesse bairro que é tão populoso. Mas está aqui a equipe trabalhando, a gente está aqui para mostrar que a gestão está trabalhando. Porque isso aqui é uma vitória de todos, é uma vitória da população. E todos os professores vão ter mais qualidade, as crianças mais qualidade de vida até para trabalhar. Então isso é o que? É gestão, é a gente tentando fazer o melhor para a nossa sociedade. Então a gente só tem que agradecer a população de Alto Garças, que está entendendo, às vezes a espera um pouco, mas só que vai ter salas aqui de ótima qualidade aqui, devido ao tamanho da creche. E futuramente nós queremos fazer uma nova creche, que já era a ideia. Mas agora já tem local, tudo, mas isso aí é para o futuro. Vamos falar dessas nossas aqui, que a gente logo, logo estará entregando aqui para a CIDA, para a equipe dela, tudo que trabalha aqui.